Bom dia, pessoal! Bom dia, meninas e meninos! Dá bom dia, Luna! Dá bom dia, minha mora! Gente, a Luna... Hoje é sábado, né? A Luna ontem à noite vomitou bastante, teve febre. Eu acho que é os dentes. Ela fez cocô também várias vezes. Ela não tá chata, mas ela teve esses momentos. E eu acho que é os dentes. Gente, eu tô aqui tomando café, ó. Pão com cocô em X, eu tô com de geléia, eu ia falar goiabada. Um bolinho, Ana Maria e leite. E fiz essa papinha pra Luna, mas ela não quer. O médico mandou tentar dar mais coisa pra ela, porque ele achou que ela engordou pouco. Nesse último mês. Né, filha? Aí, ela tá comendo pão, tá? Aí, ele mandou dar pra ela mucilom, né? Leite com mucilom. Então, eu tô dando. Almoço e janta certinho. E tentar oferecer mais coisa. Que nem agora de manhã, eu sempre tento dar uma papinha de bolacha. Ontem, já faz três dias. Em seguida, o que ela come? Hoje, ela já não quis. Então, eu preciso também inventar outra coisa. Então, daqui a pouco, eu vou amassar uma bananinha. Porque ela adora. Banana, né, meu amor? É? Você gosta de banana? E vou ver se ela come. E à tarde, eu dou uma mamadeira de leite com mucilom, meninas. E, gente, ela não anda aqui vendo comer a minha papinha. Ela anda aqui vendo comer aquela papinha horrível da Nestlé. Aquela, ela come. A minha, ela tava comendo tão bem no começo. Agora, ela já não quer comer. A Vita ali, ó. Não vou mostrar porque ela tá descabelada, mas ela tá tomando café. Né, princesa? Eu vou arrumar essa cama aqui. Vou só dar uma ajeitada naquelas toalhas. Pô, passei que a minha casa tá limpa. Ali é uma fralda que eu acabei de tirar da Luna pra jogar no lixo. E vou na minha mãe terminar de passar a roupa dela. Hoje, nós temos o aniversário também pra ir. E vou atrás ainda do presente. E... é isso, gente. Eu vou mostrando um pouquinho do nosso dia aí, do nosso sábado. Tá? E deixa eu falar. Se de repente... Ai, chegou na segunda... Deixa eu ver... Ai, eu tô muito descabelada, Vi. Meninas, é, ignovem porque eu acabei de levantar. Eu nem peiteei o cabelo ainda. Mas deixa eu falar, né? Bom dia. Falar com vocês. É, se acontecer de... Ah, chegou uma segunda, uma quarta, uma sexta, ou domingo, que é o vai comer o quê. Eu não postar vídeo, pode ter certeza, é porque não deu mesmo. Porque aconteceu alguma coisa, ou porque a Luna não tá bem. Porque ontem, na sexta, eu quase não consegui postar. Eu tive que rebolar pra postar. Então, se de repente... Ai, hoje a Dani não postou vídeo, aconteceu alguma coisa, é porque a gente... Às vezes não acontece. Ou o computador tá ruim, ou a internet tá ruim, ou a Luna não tá bem, tá? Então, se acontecer de eu ficar sem postar vídeo um dia, dos dias que tá marcado, me perdoe, tá bom? Mas me entendam, porque também não é fácil você postar vídeo direto com um bebê de sete meses, viu? Então, é difícil, gente. Não é fácil, não. Mas eu tô fazendo o possível, tá? Pra postar vídeo nas datas certas. Então, é isso. Deixa eu terminar meu café aqui, que minha mãe pediu pra mim lá terminar de passar a roupa dela. Então, meninas, é... Eu não consegui passar a roupa da minha mãe, porque a Luna tá aqui, ó. Ela tá mamando, e ela tá bem enjoada, eu acho que são os dentes, né? Não sei. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu fui numa lojinha de um real, e aí eu comprei algodão... Brinquedo. Algodão foi um real. Aí eu comprei algodão. Comprei uma toca de banho, dessas meias iluminadas, assim, ó, pra fazer tratamento no meu cabelo da Vina, hidratação. Colocar a toca, um real. Comprei cotonete, um real. Comprei isso aqui, ó, que é de colocar comprimido. Como a Vitor toma remédio todo dia, eu já vou deixar eles cortados. Daí ela só vai e pega no dia que é pra ela tomar. Também foi um real. Aí eu entrei no comercial e... Desliga. Desliga o botão. Entrei no comercial Esperança, meninas, e comprei um amêndo creme. Paguei barato, R$6,89. Eu pago aqui perto de casa R$10,00. E no atacadão também custa R$10,00. Mas ele tava por R$6,89 no comercial Esperança. Não tinha o... Passou aqui, tá? Então eu comprei ele mesmo. Comprei dois aspiral, porque não tinha na atacadão também. Paguei R$2,09 cada um no comercial Esperança. Um tangue de abacaxi, porque minha mãe vai fazer um bolo de abacaxi pro meu marido. Então eu vou colocá-lo junto com os ingredientes. Comprei o Ajax azul, porque não tem no atacadão azul. Só tem o verde. Eu paguei R$3,86. E comprei um passador de café, ó. Ele é brilhoso, ó. Tava R$3,60 da Melita, porque o meu já tá muito feio. Minha mãe comprou um bichinho pra Luna, mas a Vitória acabou de estourar ele. Ah, ele que é doido, esse bichinho. Era um bichinho assim. Aí você bate assim, ó, acende. E, gente, minha mãe deu na mão dela, ela nem ligou pro bichinho. Ela tava mais entrevistada nos carros que tava passando na rua, do que no bichinho. Aí a Vitória ficou apertando e ele estourou. Né? Então é isso, meninas. A Luna tá aqui mamando, como eu falei. Ela tá bem enjoada. E eu vou cuidar um pouco agora também. Eu não tô boa, tô com dor de cabeça. E, sinceramente, eu gosto de gravar vlog quando eu tô bem. Mas amém, né? Vou tomar uma aula já, tomei o remédio. Vou ficar bem. E na hora de sair eu mostro como a gente vai tá arrumada. Deixa eu cuidar um pouco. Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então, ó, aqui já tá tudo limpinho É, isso aqui é louça pra guardar, mas eu vou guardar depois Mas aqui eu limpei A bancada tá limpa Ah, algumas meninas falaram pra mim fazer um móvel, né? Do outro lado ali Pra mim tirar essas coisas aqui, ó Então, meninas, a ideia é Eu vou colocar o móvel aqui assim, ó Junto com a parede Pra colocar minha máquina de café em cima Uma parte pra pôr minha panela elétrica A fritadeira, né? Uma parte pra colocar minha panela de arroz e pro liquidificador Mas eu não achei esse móvel ainda Tô procurando Aí a ideia é ele ficar aqui, porque isso aqui vai voltar pro outro canto, tá? Porque o cantinho da Luna Eu só monto quando ela vai usar, então Caso é pequena, a gente vai se adaptando E o tapete da Luna eu coloco lá, ó Quando ela quer brincar no chão Então, meninas Eu tô sim vendo o móvel pra poder tirar mesmo Um pouco das coisas aqui Porque me atrapalha muito, né? Então, obrigada aí pras meninas que dão a dica de eu poder tirar isso Eu vou tirar sim Só tô esperando ter aí um dinheirinho pra gente comprar esse móvel, né? Então é isso A casa tá arrumada, ó Aqui tá sim Como eu falei, o puff maior vai voltar pra cá Porque esse tapete da Luna eu monto aqui agora Quando ela... Eu quero ficar com ela no chão Eu venho e monto aqui pra sentar com ela Então a casa tá organizada Eu acabei de dar uma limpadinha no chão Tá bem limpinho O quarto das meninas também tá bem arrumadinho, ó Bem limpinho Então é isso Eu vou tomar um banho agora Deixa eu aparecer pra vocês Verem como eu tô descabelada Gente, eu tô assim Então agora eu vou tomar um banho com a Luna A festa é às quatro horas da tarde Já são uma hora Mas eu já vou tomar banho Porque a Luna tá bem irritada Eu vou tomar banho e vou dar uma comida pra ela E é isso Na hora que eu sair eu mostro pra vocês Como que a gente vai tá arrumada E as duas denguinho da minha vida Tô ali, ó A Vi fica com ela enquanto eu vou fazendo as coisas E ela tá sem roupa porque tá muito calor E eu vou dar um banho nela agora Por isso que eu tirei Eu deixei ela de regatinha, né? Por causa do peito Mas agora eu e ela vamos tomar um banho E assim que eu fizer o móvel lá Vocês vão ver, tá? Mas eu vou sim E pra quem perguntou da porta Por enquanto a gente parou Porque meu marido não tá tendo tempo de fazer mesmo Tá muito corrido Mas eu vou falar disso em outro vídeo Sobre a janela Sobre a porta Eu vou falar em outro vídeo sobre isso A gente vai fazer um bate-papo aí pra gente conversar Então é isso Deixa eu correr dar um banho nela Que ela tá brava Aí depois a gente se vê Então, pessoal Estamos prontas pra sair Luna, olha aqui Gente, ó o look da Luna Ó o look da Luna, ó Ela tá de calça jeans Tem um cintinho aqui que não dá pra ver Não dá pra ver, ó Sapatilha, brusinha E essa bandana aqui no cabelo Ai, eu estou pronta Deixa eu ativar o flash aqui Meninas, eu estou pronta, ó Bruzinha Bermuda Vou com a minha sandalinha Cabelo arrumado Minha maquiagem básica A vista aqui, ó Tá pronta também E é isso Estamos prontas Vamos lá pro aniversário Quando chegar lá se der Eu filmo um pouquinho pra vocês Meu Deus Alguém já tirou a coisa do cabelo Senão eu volto mais tarde pra se despedir Agora é colar? É colar Pega a bolsa aí pra mim A bolsa da Luna Então, meninas Mas aqui tá tudo que eu vou levar Quando eu saio com a Luna é o que eu levo Ó, fralda e lenço tá aqui Que tem roupa mais Tem brusa de frio Tem fralda de pano Então é isso Essa é a bolsa que eu vou levar Então bora terminar de arrumar essa criança ali Que ela já se desarrumou Não é, Luna? Dá tchau, filha Depois a gente conversa mais Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha a cara dela lá, Vi Olha lá, lá Ô, pecadinho Mas é isso, tá bom, meninas? Esse foi o nosso sábado Espero que mesmo o vídeo sendo curtinho Espero que vocês tenham gostado Então é isso, se inscreva no nosso canal Comente, curta e compartilhe Fiquem com Deus Que Deus abençoe aí o domingo de vocês É a semana de vocês e até o próximo vídeo